Oi, queridos alunos, eu sou o José Elias. Vamos resolver a segunda questão de matemática do vestibular da UERJ em 2015. Veja o enunciado da questão. UERJ 2015. Na imagem da etiqueta, informa-se o valor a ser pago por 0,256 kg de peito de Peru. Aí tem aqui a etiqueta. Então, 0,256 kg de peito de Peru saiu por R$ 12,80. O valor em reais de 1 kg desse produto é igual a... Vamos à solução. Bem, solução. Solução da questão da UERJ, questão número 2. Ele disse que se você comprar 0,256 kg, você vai pagar R$ 12,80. Você sabe que 1 kg corresponde a 1.000 gramas. Então, vamos colocar aqui uma regra de 3. Peso. Só que eu vou colocar o peso em gramas. E aqui eu vou colocar o valor, o valor a ser pago. O valor a ser pago em reais. Em reais. Bem, se 0,256 kg, isso corresponde a 256 gramas. Isso sai por R$ 12,80. Ele pergunta o quanto custa 1 kg. 1 kg, você sabe que pesa 1.000 gramas. 1 kg, 1.000 gramas, corresponde a AX. E eu quero saber esse X. Bem, vamos resolver a regra de 3. Quanto maior for o peso, maior é o valor. Então, uma regra de 3 diretamente proporcional. Nesse caso, podemos multiplicar em cruz. X vezes 256 dá 256X. Isso é igual a 1.000 vezes 12,80. 1.000 vezes 12,80 vai dar... Multiplicando por 1.000 vai ficar 12.800. Logo, X é igual a 12.800 dividido por 256. Logo, X será igual a... Efetuando essa conta de dividir, você vai encontrar exatamente 50. 50 reais. 50 reais. Vai ser o valor de 1.000 gramas de 1 kg. 50 reais. A alternativa correta a gente encontra na letra D de dado. Resposta, letra D. Na questão número 2 de matemática do vestibular da UERJ em 2015. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte e felicidades. E até a próxima questão. Obrigado e até lá. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau.